Imagina você ser um dos melhores jogadores do mundo na sua posição, ser contratado pelo seu clube dos sonhos por mais de 20 milhões de euros e a mídia ainda apontar isso como um valor barato se comparado ao que você realmente vale. Seria com certeza uma carreira dos sonhos e o objetivo de muitos de vocês que estão aí assistindo. E era isso que Samuel Mtiti estava vivendo em 2018. O jogador valia 70 milhões de euros e era titularíssimo do Barcelona e da seleção francesa. Porém, atualmente, o zagueiro vale apenas 2 milhões e se tornou um fardo em seu time. E eu deixo uma pergunta aqui para vocês. Quanto custa entrar para a história da seleção do seu país? Para Samuel Mtiti, custou basicamente a sua carreira. Mas antes de a gente ir direto ao assunto e explicar o porquê que isso aconteceu com ele, deixa seu like aqui no vídeo que ajuda demais o canal. E se você é novo aqui, se inscreva para não perder nenhum conteúdo de curiosidades do futebol como esse que eu estou trazendo aqui hoje para vocês. Samuel Mtiti foi revelado pelo time francês Lyon em 2011. E no ano seguinte, teve sua estreia profissional como titular. Na temporada 15-16, se tornou um dos zagueiros destaques da liga com 22 anos e atraiu a atenção de grandes times europeus da época. E em 2016, o Barcelona estava procurando um substituto à altura de Mascherano, que já estava com a sua idade avançada. E eles viram em Mtiti o parceiro certo para uma dupla de zaga com o Piquet. Mtiti custou 25 milhões de euros para o clube catalão e começou tendo boas performances, convencendo que o preço pago tinha sido barato. Sua primeira temporada no Barcelona foi tão boa, a ponto de que na temporada 17-18, ele já era considerado um dos melhores zagueiros da Europa. E era procurado por outros clubes para poder compor o elenco. Ou seja, ele era um jogador que basicamente todo clube grande queria ter. Em 2017, para vocês terem uma noção, ele era o único jogador da La Liga que tinha uma precisão de passe maior do que de Toni Kroos, que era de 92,27%. E além de ser destaque em disputas de bolas e todo o jogo defensivo, ele tinha um diferencial que a sua técnica era acima do comum para alguém da sua posição. No entanto, na sua melhor temporada, ele acabou com uma lesão no joelho esquerdo, faltando apenas um mês para a Copa do Mundo. Isso aqui é interessante ressaltar que muita gente ainda não sabe, mas a temporada lá na Europa é diferente daqui, que começa em janeiro e termina em dezembro. Lá, começa no meio do ano e termina no meio do outro ano. Por isso que eu sempre falo aqui temporada 15-16, 17-18 e etc. E ele estava no fim da sua temporada. Mesmo fora por 14 dias, o Barcelona não pensou duas vezes em renovar seu contrato até 2023, com uma cláusula de 500 milhões de euros e aumentou também o seu salário. Didier Deschamps, o técnico da seleção francesa, via ele como um jogador essencial. Era incongitável que ele seria titular na Copa do Mundo. E dito e feito, ele foi titular em todos os jogos. Além de bons números, como 89,6% de precisão de passe, foi o responsável pelo gol de cabeça contra a Bélgica, que levaria a França para a final da Copa do Mundo. E a sua lesão passou despercebida durante todo o campeonato. Por trás da glória, o francês sacrificou seu joelho durante a competição inteira e só conseguiu jogar através de injeções e fisioterapia durante toda a Copa. Ele inclusive deu uma declaração falando o seguinte, Realmente, forcei meu joelho durante a Copa, mas agora eu sou campeão do mundo. Na vida, temos que tomar decisões difíceis e eu não me arrependo. E na temporada seguinte, o joelho do francês voltou a dar problemas, só que dessa vez, quem estava sofrendo mais ainda com isso era o Barcelona, que perdeu ele durante 43 dias. E quando ele voltou contra o Atlético de Madrid, se lesionou de novo. Então os médicos do Barcelona sugeriram uma cirurgia para prevenir mais danos. Só que em novembro de 2018, ele recusou fazer essa cirurgia, que o deixaria de fora dos gramados por pelo menos meio ano e recorreu a um tratamento menos invasivo no Catar. O mais fácil teria sido uma operação, mas eu não sou assim. Eu sou forte mentalmente e não desisto, mesmo quando é difícil. E de 2018 até hoje, um titi perdeu 97 jogos devido a lesões, das quais 57 foram relacionadas ao joelho. E o francês não conseguiu registrar mais de 20 atuações por temporada desde 2018. Quando disponível, o seu desempenho e velocidade dentro de campo é abaixo que seu antigo normal. E como vocês sabem, o Barcelona enfrenta problemas econômicos ultimamente. E por um tempo, o zagueiro tinha um dos maiores salários do elenco. E isso é uma coisa que deixa a torcida um pouco pé da vida, porque ele recusou propostas de outros clubes, onde o Barcelona sairia ganhando, por assim dizer, por não ter que pagar o salário integral dele. Só que ele disse que não queria ir para outro clube, porque ele queria estar em um elenco competitivo para brigar por títulos. E o salário alto do elenco foi um dos motivos que ocasionou a saída do Messi, por exemplo. Aí realmente não tem como a torcida ser diferente com ele. E ele não tem facilitado as coisas para os culés. Para vocês terem uma noção, para o Barcelona conseguir diminuir 10% do salário dele, eles tiveram que firmar um contrato até 2026 com o jogador para garantir, entre aspas, que ele fosse ter algum clube, já que devido aí ao seu histórico altíssimo de lesões, nenhum clube da Europa quer mais ele. E resumindo essa história, um títio arriscou anos de alto nível jogando por um clube, por uma Copa do Mundo pela sua seleção. E hoje, com apenas 28 anos, Samuel não faz parte dos planos sutebolísticos do Barcelona, e pode ser emprestado nessa janela. Pela França, ele não é relacionado desde 2019, apenas um ano depois de ter sido muito importante para a conquista da Copa do Mundo. E aí, será que realmente valeu a pena ter aberto mão de tudo por uma Copa do Mundo? Enfim, rapaziada, eu fiz esse vídeo aqui totalmente inspirado de uma thread do Twitter da Julinha Portes. E eu achei muito válido trazer esse tipo de conteúdo aqui, porque além de ser uma curiosidade do futebol, a gente tem uma coisa a mais aqui. Esse aqui é o perfil do Julinha, para quem quiser ver mais conteúdos como esse. E vamos aqui para a thread, para ver os comentários também, que isso é uma coisa que eu vou conseguir trazer para vocês. Já trago o conteúdo com comentários a respeito dele também, e isso é muito bom. O Pedro Certeza, aqui do Canal de Sola, já comentou. Valeu a pena pra caramba, tá maluco? Eu não sei se isso realmente vale a pena, porque, pô, são anos e anos e anos de alto nível que ele poderia ter jogado, mas jogou fora aí por uma Copa do Mundo, né? Oxe, por que o Flamengo não contrata? Seria uma boa dupla para o Rodrigo Caio no departamento médico. Pô, realmente, né? É complicado você contratar um jogador que se machuca tanto, mesmo que ele seja um jogador de altíssimo nível. Eu acho que o comentário que eu mais me identifiquei aqui foi o do Pac-Man. Não sei se valeu a pena mesmo, mas eu não sei se faria diferente. Eu forçava o joelho para jogar pelada contra o time rival da Varsa para ganhar uma Copa. Então, pô, você tá de sacanagem. Realmente, né, mano? Quem aí nunca jogou morrendo de dor o Interclasses do colégio não valendo nada? Quer dizer, vale o Interclasses, né? O Atleta 1T se aposentou em 2018. Então, para o Atleta 1T valeu a pena. Só que hoje ele vive uma vida de modelo paralela a um vinco empregatício que ele não exerce a função ao qual se destina, que no caso seria esse zagueiro do Barça. E Bartomeu e companhia sabiam disso na primeira renovação sobre o prognóstico ruim da doença. E realmente, olha o Instagram de um titi, cara. 6 milhões de seguidores. Não tem basicamente nada a respeito de futebol. Olha isso. Tem uma foto de futebol em, sei lá, quantas de foto de, sei lá, que a gente tiraria. E algo relacionado à Copa do Mundo, que realmente, né? Foi o que custou a ele. O 1T em 2018 era bizarramente bom. E eu não julgo ele por ter jogado a carreira fora por uma Copa do Mundo. Mas falar isso depois de ser campeão é difícil também. A França podia muito bem cair na semi e ele ficar sem Copa e sem carreira. Realmente, realmente, isso é algo muito a se pensar, né? Mas enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se puder, deixa seu like e segue também a Julinha lá no Twitter. E não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo como esse e outros que eu trago aqui de curiosidades do futebol, de notícias e tudo mais, fechou? Obrigadão, até a próxima e fui.